O Jung foi um dos principais discípulos do Freud, né? E ele foi também uma das principais decepções do Freud, né? Porque o Freud, ele tinha ali, acho que dois ou três discípulos principais, que eram o Jung e o Reich, eu não lembro o terceiro. E todos esses, que ele depositou muita energia, eram seres que tinham muito potencial, todos eles ficaram dissidentes e construíram suas próprias teorias. Eles não convergiam em um determinado ponto. O Jung foi um desses, né? Então, o Jung, ele tinha um chamado muito profundo pra espiritualidade, praquilo que tá além das fronteiras do ego, além da personalidade, né? Porque o Freud, apesar dele ter sido um revolucionário, quando ele trouxe o conceito do inconsciente, ele já foi um revolucionário ali em 1900, né? Que foi quando eu descobri o Netuno, inclusive, né? E Netuno tem a ver com o universo psíquico, do impalpável, do não-missurável, do misterioso. A descoberta de Netuno chegou, abriu um portal aí de inconsciente, depois chegou o Jung, mas ainda assim, o Freud, ele ficava no campo ali do inconsciente, no campo da personalidade, né? O Jung, ele percebeu que existiam algumas camadas do ser humano, né? Que eram muito mais profundas, né? Então, ele estudou profundamente as religiões do mundo inteiro, as orientais, as ocidentais, ele estudou em profundidade mesmo. Inclusive, ele foi um grande estudioso da astrologia, né? E ele tem cartas dele, se você der um Google na internet, você acha isso. Tem cartas dele pro Freud, tem cartas dele pra astrólogos, tem cartas dele pra pessoas falando o quanto que ele viu na prática, como a astrologia era útil pra ele quando ele pegava casos com diagnóstico muito difícil, né? Aí ele fazia ali o horóscopo e ajudava a entender o funcionamento psíquico da pessoa, aquela linguagem simbólica que a astrologia traz. Mas, porque o Jung foi um grande estudioso dos símbolos, né? Ele estudou os símbolos psíquicos, né? Então, a astrologia é um lugar simbólico, conversou direto ali com ele, né? Então, ele viu na prática como ela é realmente útil ali no consultório. E uma curiosidade, pra quem não sabe, que aliás, eu fui pesquisar um pouco mais sobre ele, né? E aí eu descobri, isso eu não sabia mesmo, foi uma surpresa pra mim, que a segunda filha do Jung se tornou uma astróloga renomada, né? Lá em Zurich. O nome dela é Gretchen Baumann. Eu achei interessante esse dado, né? Na minha percepção, eu considero o Jung, assim, ele realmente foi o precursor, né? O que abriu as portas, o que abriu os caminhos da psicologia transpessoal, que nem se falava em psicologia transpessoal nessa época. Mas o Jung foi o precursor, porque ele foi o primeiro a falar sobre algo que tá além, né? Da personalidade, misterioso, né? Então, realmente, que é o que hoje a psicologia transpessoal super estuda. Os fenômenos parapsicológicos, os fenômenos transpessoais que estão além das sutras do ego. Foi o Jung que falou disso a primeira vez, ele abriu a porta mesmo pra isso, né? Eu vou explicar porque, que conceitos foram esses que ele introduziu aqui quando eu for falar dos tópicos, né? Já, por exemplo, o primeiro tópico já é sobre isso, que é o tópico do conceito dos arquétipos e do inconsciente coletivo, né? A sua relação e a relação disso com a astrologia. Então, o que aconteceu? Dessas pesquisas que o Jung foi fazendo, onde ele foi estudando, né? Ele foi estudando as religiões, as mitologias de diferentes partes do mundo inteiro. Ele foi percebendo que alguns símbolos, alguns padrões, algumas imagens, elas eram universais. Elas se repetiam em todas as culturas, em todos os países, em todas essas religiões e mitologias, né? E muitas vezes nunca teve cruzamento, essas culturas nunca se encontraram, não tinha como passar uma pra outra. Então, ele começou a perceber, né? Essa percepção de que ele tinha essas imagens em comum... Opa, tem um bicho aqui, gente. Entrou um mosquito aqui entre eu e o meu óculos. Eu até me atrapalhei aqui. Então, essa percepção dele de que existiam essas imagens em comum a todo o universo, né? Todos os países, todos os continentes, levou ele à seguinte conclusão, né? Ele percebeu que a nossa psique, a nossa estrutura psíquica, ela não é apenas pessoal. Ela não é apenas fruto da nossa experiência pessoal ou no máximo ali do que a gente herdou de pai e mãe. Ele percebeu que existia uma camada pré-pessoal, uma camada transpessoal, que é o que ele chama de inconsciente coletivo. É um inconsciente comum a todos. Você é um ser humano, então você carrega esse inconsciente coletivo, independente de você ter tido acesso pessoal a essa história, a esse símbolo, a isso. É comum a todos, é comum a toda a humanidade, né? Então, os arquétipos são justamente essas imagens, esses símbolos, essas pulsões que todos carregam dentro de si, né? E aí, a gente pode entender esse arquétipo, né? Podemos entender o arquétipo como uma herança psicológica, né? Poderíamos dizer assim que é como se fosse o resultado da experiência de milhares de gerações de seres humanos no enfrentamento das situações. Então, a gente vai formando uma memória arcaica, que é o inconsciente coletivo. E todos nós temos esse inconsciente coletivo pulsando dentro da gente. Isso que leva a psicologia para uma outra camada mais profunda, né? Por isso, o Jung, ele viu na astrologia a soma do conhecimento psicológico de toda a antiguidade, né? Por isso que ele viu a beleza da astrologia, porque a astrologia é puro arquétipo, gente. O que são os doze signos, se não doze arquétipos, que são comuns a toda a humanidade? O que são os planetas, se não símbolo dessas forças que pulsam dentro da gente, que todos têm? Todos têm. Todo mundo tem um sol, uma pulsão para se individuar. Todo mundo tem uma lua, uma pulsão para se conectar com o outro. A gente tem esses arquétipos, isso é comum a toda a humanidade, né? A gente tem esses arquétipos, isso é comum a toda a humanidade, né?